Música Seja bem-vindo ao canal GVT! Eu sou o Jorge Fonseca e nesse vídeo eu vou mostrar um pouco da cidade de Aracaju que está aqui no estado de Sergipe. Aracaju é uma das capitais do Nordeste mais bonitas. Na verdade, todas são muito bonitas e Aracaju acompanha esse ritmo. Eu vou mostrar um pouco do centro da cidade, o mercado e a praia de Atalaia. Se você é novo aqui no canal GVT, eu sugiro que você assista a esse vídeo e assista a outros vídeos para saber se você gosta do conteúdo. E assim, se você gostar, você aproveita para se inscrever e ativar o sininho de notificações e não perder os próximos vídeos que estão vindo por aí em outras cidades, aqui no Nordeste e em várias partes do Brasil. Então vamos comigo nesse passeio aqui em Aracaju, a capital de Sergipe! Música 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 A cidade de Aracaju é a capital do estado de Sergipe e está localizada entre as cidades de Maceió, em Alagoas e Salvador, na Bahia. Tanto para Salvador como para Maceió, são mais ou menos 5 horas de viagem de Aracaju. E a cidade é servida pela BR-101, que é a rodovia federal mais importante que passa aqui pelo estado. Então, se você quiser ver um pouquinho mais sobre a BR-101 também e todos esses estados aqui do Nordeste por onde a BR passa, dá uma olhadinha aqui nas playlists do canal GVT, porque tem uma série mostrando a BR-101 aqui no Nordeste. Música O passeio de hoje vai ser feito do Norte para o Sul e eu estou passando agora pela ponte João Alves, atravessei o Rio Sergipe. E eu vou mostrar um pouquinho mais do alto com o drone do canal GVT. Música A ponte Aracaju barra dos coqueiros tem o nome oficial de Ponte Construtor João Alves e liga a capital, Aracaju, ao município de Barra dos Coqueiros, que faz parte da região metropolitana de Aracaju. Com a construção da ponte, o litoral norte do estado de Sergipe, que vai da Foz do Rio Sergipe até o Rio São Francisco, ficou mais acessível ao turismo desde Aracaju. Com uma extensão de 1.800 metros, a ponte tem duas vias com quatro pistas de veículos, além de uma ciclovia e uma via exclusiva para pedestres. A ponte tem um vão central de 200 metros e é mais alta que o prédio mais alto da cidade, atualmente o edifício Estado do Sergipe, que carinhosamente é conhecido como Edifício Maria Feliciana, uma curiosidade aqui regional que é uma alusão a uma mulher sergipana que ficou famosa por ter uma impressionante altura de 2 metros e 25 centímetros. Além disso, a ponte atrai milhares de turistas e sergipanos que vêm até aqui para tirar fotos e registrar as suas visitas a Aracaju com a ponte ao fundo. O local da obra passou a condição de ponto turístico e muitos aracajuanos levam as suas visitas à beira do Rio para apreciar essa bela ponte. Inclusive, comunidades na internet sobre a ponte também já surgiram desde que ela foi construída. Agora eu já estou me dirigindo à região do Mercado Municipal. Eu estou aqui no centro da cidade e vou entrar no Mercado para poder conhecer um pouco. E aqui é dentro do Mercado de Aracaju, olha que legal, cheio de carnes, aqui a parte das carnes, deve ter a parte dos peixes também, muito diferente. Acho que esse foi o mercado mais diferente que eu já entrei, no sentido de mercadão de carnes, assim. Bem setorizado aqui. Vamos passar para outra ala para conhecer um pouco mais. E aqui a gente tem mais um monte de produtos. O mercado é bem grande, bem diversificado. Parece até com os mercados dos países andinos, legumes, verduras, rapaz, muito legal. Olha para lá, são a área dos peixes. Vamos dar uma verificada aqui. Olha que camarão sururu, o tamanzinho desse camarão, legal. Olha o que eu tinha visto esse camarão, tão pequenininho. Olha o tanto de pescado. Esse é o mercado mais setorizado e o maior que eu já entrei, Mercado Municipal. Agora já estou em uma área de utilidades. Esse aqui já é mais boxezinho, igual da Uruguaiana, lá no Rio, igual na 25 de Março. Também estão aqui, outro setor. Alimentos ali. Nossa, tem muita ração também. Olha, tem um barzinho aqui no meio, bem típico. Conheci um dos comerciantes aqui, que já está há quase 50 anos aqui. 46 anos trabalhando aqui dentro. Ele disse que está muito satisfeito. Porque é daqui que ele tira o sustento dele. Que lugar maravilhoso. Muito limpo, vocês podem ver o chão, perfeito. E uma variedade impressionante. Coloca aí nos comentários se você conhece mercados lindos como esse aqui. E se conhece, me dá a dica para eu ir lá visitar também. Aqui também tem pimenta, olha isso. Que coisa linda. É um mercado visualmente muito bonito. É uma maravilha. Olha aqui a quantidade de mel, pimenta. E lá do outro lado, olha aqui está o mercadão de tudo. Fantástico. Amei esse mercadão. É um mercado municipal, né? E do lado de lá, a gente tem o mercado de artesanato. Que é para lá que eu vou agora. Olha a quantidade de pombos aqui no mercado, na praça do mercado. E do lado de lá, tem aqui uma praça enorme com mais produtos aqui no meio também. Bem típico. E lá do outro lado, tem o mercado de artesanato. Que eu vou dar um pulinho lá também agora. Daqui do alto, dá para ter uma ideia melhor dessa região da cidade. Agora você vê em primeiro plano o mercado municipal Maria Leite Franco. E no meio, uma grande praça que também serve para eventos, provavelmente. E à direita, a gente tem o mercado de artesanatos. E a torre do relógio que fica no mercado municipal Antônio Franco. Essa região da cidade é uma grande região de comércio. Talvez por isso também recebeu esse terminal de ônibus novo e muito útil para essa região. Além disso, nós estamos próximos ao centro histórico. Onde estão os casarões e onde estão os prédios governamentais. Que é para onde a gente vai já já. Mas antes, eu vou mostrar um pouquinho do mercado de artesanatos também. Que está aqui ao lado do mercado municipal. E do outro lado, tem o mercado de artesanatos. Tem bastante lojinhas também com artesanato. E uma parte interna também que eu vou mostrar para vocês. Olha essa maravilha aqui de barro. Caramba, que interessante também. Muito legal. É como se fosse um mercado de madureira, só que raiz. E essa é a pracinha aqui interna. Com centro de informações turísticas. Lá também tem mais. Mas olha aqui que legal. Muito produto de renda. Uma renda bem fina, bem refinada. E aqui também mais produtos de barro. Está muito bonito. Aqui a tristeza é não poder carregar isso aqui para casa, né? Porque olha que filtro maravilhoso. Sonho de consumo ter um filtro desse em casa. Que pena estar tão longe de casa nessas horas. Porque a minha casa teria muito dessas coisas. Especialmente para colocar as plantas, né? Olha aqui. A pedra também, ó. São produtos muito bonitos. É muito diferente da Bahia, né? A gente está a alguns quilômetros, mas já é diferente da Bahia. Vale a pena muito conhecer. Dar uma esticadinha para conhecer essa maravilha de lugar. Saindo aqui do mercado municipal, agora eu vou pela beira do Rio Sergipe, até uma praça onde ficam vários edifícios históricos. E inclusive fica também a Catedral Metropolitana de Aracaju. Agora nós estamos chegando na Praça Almirante Barroso. Onde estão importantes edifícios, tanto relacionados à política, como à economia e à religiosidade, aqui de Aracaju e de Sergipe. E logo de frente a gente tem o edifício da Assembleia Legislativa do Estado. Em seguida vem alguns edifícios antigos, dos quais alguns deles eu vou enumerar para vocês, como esse que está aqui à direita, que é o Palácio Fausto Cardoso, a Escola do Legislativo de Sergipe. A Câmara Municipal de Aracaju também à direita. E à esquerda, o Palácio Inácio Barbosa, que é a sede da Prefeitura de Aracaju. Já o Palácio Silvio Romero, que está à direita, é o Memorial do Poder Judiciário de Sergipe. Essa região, próximo aos centros de poder, não tem muitos edifícios elevados. A maioria dos edifícios altos são relacionados à administração pública e também escritórios. A maioria das residências aqui nessa região são casas ou casarões antigos. E Aracaju está dando um show porque está tudo muito bem mantido aqui nessa área. Os edifícios mais altos estão concentrados na área do bairro 13 de Julho, que não fica tão longe daqui e é a área mais badalada em relação aos imóveis, a área imobiliária no momento. E voltando a falar da praça, além de todos esses edifícios históricos, aqui também fica um ponto muito interessante, que é um atracadouro chamado de Ponte do Imperador, onde Dom Pedro II visitou a cidade e desembarcou. Então, vou mostrar um pouquinho mais do alto com o drone do canal GVT. A Ponte do Imperador foi construída em 1859 e foi inaugurada em 1860. Ela serviu como atracadouro para o vapor APA, que era o navio que conduziu a comitiva do Imperador Dom Pedro II quando visitou a capital sergipana. Foi nessa época que Aracaju foi escolhida como nova capital do estado de Sergipe, em detrimento de São Cristóvão. Um engenheiro chamado Sebastião Pirro ficou encarregado da missão de construir o centro da nova cidade. A primeira planta tinha 32 quadras de 110 metros por 110 metros e ficou conhecido como tabuleiro de xadrez. E lógico, foi considerada de vanguarda na época. Mas nem tudo era alegria. As populações de baixa renda e os negros alforreados da escravidão não podiam morar no quadrado de Pirro, nessa área que foi projetada para ser o centro da cidade. No início, outro ponto negativo era o abastecimento de água do local. Mas depois que esse problema foi resolvido, a cidade começou a crescer e se transformou nessa grande capital. Agora eu vou visitar o Largo da Gente Sergipana. Agora eu estou chegando aqui num ponto que está na avenida na beira do Rio Sergipe e tem algumas estátuas que representam o folclore do Brasil. Representam o folclore brasileiro e ficou muito legal aqui. Um Largo Gente Sergipana e tem esses nossos personagens do folclore. Ficou muito legal. Eles estão aqui na água. Ficou bem parecido também com os orixás lá do Dique do Tororó, em Salvador. Esses aqui estão dentro d'água. Também faz lembrar um pouco do parque lá de Nova York, por causa dessas estruturas onde eles estão em cima. E está bem legal. Olha que bonito. Aqui tem um barquinho também. Pacamarteiro, esse aí com a arma na mão. Esse aqui é o Lambesujo e Caboclinho. Que legal. Estão muito bonitas essas estátuas aqui. Eu vou mostrar um pouquinho com o drone também, para vocês terem ideia desse ponto turístico. São oito esculturas que representam as seguintes manifestações folclóricas de Sergipe. O Lambesujo e Caboclinhos, que é a festa que remonta às lutas pela liberdade de escravos em Sergipe. A Chegança, que é a representação da luta entre cristãos e mouros. O Kakumbi, a dança ligada ao surgimento dos cordões no carnaval. Taieira, que é a dança folclórica de origem africana. Bacamarteiro, o atirador que usa pólvora seca na arma conhecida como Bacamarte. O Reisado é uma festa popular de folguedo do ciclo natalino, de influência portuguesa. E por último, São Gonçalo e Parafuso, danças com origem na cidade de Lagarto, em alusão aos escravos em fuga. Aqui é um ótimo lugar para fotografar e guardar lembranças de Aracaju, que vão muito além das praias. Além das esculturas, o local também é uma espécie de pier, que avança aqui sobre o rio Sergipe, e proporciona lindas vistas. Inclusive, dá para ver a ponte João Alves. Seguindo aqui pela Avenida Beira Rio, a Avenida Ivo do Prado, até a Avenida Beira Mar, eu estou indo em direção ao bairro 13 de Julho, que é a região mais nobre de Aracaju no momento. 13 de Julho é um bairro de alto padrão, repleto de edifícios luxuosos, e abriga galerias comerciais, restaurantes e muito mais. É uma ótima área que facilita hábitos saudáveis, e inclusive também tem um parque aqui, chamado Parque Sementeira, que fica mais à frente. Também é possível fazer esportes aquáticos, porque nós estamos bem perto da praia, e é onde fica o Iate Clube de Aracaju. Quem prefere atividades físicas indoor, também tem um montão de academias aqui nessa região. E apesar de ter esse lindo calçadão, e essa linda urbanização, esse bairro é um dos menos procurados pelos turistas, por estar longe da costa do Atalaia, para onde a gente vai já já. Mas antes eu vou fazer um retorno aqui, e vou passar novamente pela ponte Godofredo de Nis, para mostrar esse panorama. Como eu estava vindo lá da parte do centro da cidade, em direção ao Atalaia, passando pela ponte não dá para ter esse panorama, mas como ele era muito bonito, eu resolvi fazer a volta, e mostrar um pouco mais do bairro. Além do bairro de 13 de julho, também nessa região está o bairro dos Jardins, que é um bairro recente e planejado. Ele oferece serviços e opções de entretenimento, com estabelecimentos comerciais, e várias outras facilidades. Agora sim, já demos um pulo mais ao sul, para a região de expansão de Aracaju, como é chamada, a área onde está a Praia do Atalaia. Aqui tem um verdadeiro complexo turístico, e é a primeira vez que eu vejo uma avenida, com vários hotéis, um ao lado do outro, e também as atividades turísticas bem próximas, como por exemplo, os restaurantes, as feirinhas, e outras atividades, que eu vi acontecerem aqui nesse calçadão. Então, essa é uma verdadeira região turística. Agora já estou chegando próximo, ao farol da coroa do meio, da Marinha do Brasil, e vou mostrar um pouco mais, com o drone do canal GVT. A coroa do meio é a primeira praia para quem vem do centro de Aracaju, em direção às praias do sul, e a linha verde. A coroa do meio tem um pouco mais de um quilômetro de extensão, e esse farol, que simboliza a praia, que é um ponto de encontro também de pescadores. A praia possui um mar bastante agitado, e é a proximidade com uma região de pedras. Portanto, todo o cuidado é muito pouco ao se banhar nessas águas aqui. trata-se de uma praia um pouco perigosa, com correntes bem fortes, devido à sua proximidade com o Rio Sergipe. Mas, sem dúvida, a principal atração dessa parte da praia são os restaurantes. Nós estamos bem próximos aos hotéis, como eu falei, que estão alinhados pela avenida da praia, ao longo da Praia do Atalaia. Então, os turistas vêm em massa pra cá, pra poder desfrutar desses ambientes muito agradáveis dos restaurantes, e também da deliciosa gastronomia local, que tem, além dos restaurantes mais tradicionais, também vários outros tipos de prato, pra atender a todos os públicos. Estamos seguindo em direção ao sul, pela avenida Santos Dumont, que é a avenida da Orla da Praia. Aqui à esquerda, tem os arcos de Aracaju, que já já eu vou passar lá pra mostrar um pouquinho. Como você tá vendo, aqui também tem bastante restaurantes. até porque essa área onde eu vou parar ali na frente é chamada de Passarela do Caranguejo, que é uma ótima área gastronômica, também próximo ao polo turístico, próxima à área onde estão os hotéis. Então, vale a pena vir aqui pra comer um caranguejo e também pra tirar umas fotos, como eu vou mostrar agora. E a partir daqui tá a Passarela do Caranguejo, na Orla do Atalaia, na Praia do Atalaia, onde estão muitos hotéis, muitos, muitos mesmo, a gente tem a Passarela do Caranguejo, que é essa área aqui específica com vários restaurantes, né, e caranguejada pra todo mundo. Então, quem quiser conhecer, também tem aqui um caranguejo gigante pra tirar foto. É uma das atrações aqui da cidade. Muito legal. Olha o tamanho do caranguejão. Ela é um dos pontos turísticos mais concorridos aqui de Aracaju. E aqui, ó, tá de manhã cedo, tá contra o sol, não consegui nem gravar a abertura do vídeo aqui no letreiro, mas tem esse letreiro aqui do Eu Amo Aracaju. Fica perto também do caranguejo gigante, é mais uma parada obrigatória. É muito colorido, muito bonito, mas, como eu falei, o sol tá contra, não dá pra ter essa ideia. Deixa eu mostrar aqui de costas como é que é. Fica logo aqui no início da Passarela dos Caranguejos. E esse monumento enorme aí que você viu na abertura do vídeo, que é um símbolo aqui, né, do turismo de Aracaju, porque é uma cidade muito turística. então é um dos pontos obrigatórios de parada aqui da Praia do Atalaia e dessa zona turística toda de Aracaju. E seguindo em direção ao sul, nós vamos encontrar várias praias e também vários condomínios, além de ótimos restaurantes pra poder passear. Então, eu vou mostrar mais um pouquinho do alto. Nessa região, os restaurantes são verdadeiros complexos de lazer. Quando eu cheguei aqui, eu vi um montão de restaurantes lotados com muitos carros e se assemelham um pouco aos estilos de restaurante de Porto Seguro e de grandes áreas turísticas aqui do Brasil. Esses restaurantes estão preparados pra receber muitos turistas e tem todos os tipos de vibe também. Você pode escolher o restaurante que mais se assemelha com a vibe que você está procurando aqui por essa área. Essa região sul de Aracaju tem se desenvolvido bastante e se você reparar ao fundo você vai ver vários condomínios porque aqui tem condomínios de casas luxuosas como acontece também em Ilhéus. Então, aqui no canal GVT você tem vários vídeos mostrando outras cidades da costa aqui do Brasil e você pode fazer esses comparativos. Então, não perde tempo, vai lá nas nossas playlists e conheça um pouquinho mais das cidades do Brasil. E aí? O que você achou desse passeio aqui em Aracaju? Coloca lá nos comentários se você mora por aqui, se você já conhece a cidade e se você ainda não conhecia, quais foram as suas impressões? Aqui no canal GVT você encontra vários outros vídeos mostrando cidades pelo Brasil afora. Então, aproveita e se inscreve pra não perder os próximos vídeos que estão vindo por aí e ficar por dentro de conhecer um pouquinho das capitais, conhecer um pouco das cidades e das suas obras também. Deixe o seu joinha pra esse vídeo dar um up no YouTube e o meu trabalho ser mais reconhecido. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo! Tchau!